Vamos procurar saber, vamos assuntar com o Fernando Garcia. Tarde ensolarada e dissuador desde cedinho pra quem tá devendo, meu irmão? Seis horas da manhã, Rodrigo. Acordaram com a viatura da Polícia Federal Amarela e Preta na porta de casa e também da empresa, na cidade de Tarumã. Cidade de Tarumã, da cerca de cem quilômetros aqui de Marília, fica do ladinho ali de Assis. É uma pequena cidade que tem como principal atividade a agricultura, mas para a Polícia Federal, pessoas ali na cidade estariam ligadas ao tráfico de drogas e também à lavagem de dinheiro, Rodrigo. Tanto que o nome da operação chama-se Lavadio, Lavadio 3. Na realidade, é o desmembramento de uma outra operação que aconteceu em 2020, Operação Overlaw. Essa operação Overlaw, ela identificou uma pessoa que seria o central desta organização. E através da identificação dessa pessoa, que continua foragida, essa pessoa foi identificada, mas ainda está foragida da Operação Overlaw, ela identificou uma ramificação por diversas cidades do estado de São Paulo, que são elas Campinas, Otolândia, Indaiatuba, São Paulo, capital, e também Tarumã, a pequena cidade que fica aqui, então, na região de Marília. A Polícia Federal visitou e cumpriu mandados de busca e apreensão, não foi mandado de prisão, foram mandados de busca e apreensão em uma residência e também em uma empresa, onde foram, então, apreendidos aparelhos eletrônicos, geralmente computador, celular, esse tipo de dispositivo móvel, né, smartphone, e também documentos, Rodrigo. Operação cercada de bastante sigilo. A Polícia Federal não passou outros detalhes acerca da participação dessas pessoas investigadas neste esquema criminoso, que tinha como objetivo lavar dinheiro e também, Rodrigo, traficar drogas, levar drogas para a Europa, usando para isso, a todo um transporte logístico ali no aeroporto de Viracopos, um dos aeroportos mais movimentados, que mais movimenta cargas em toda a América Latina. É, meu Rodrigo, aqui em Tarumã, todo mundo conhece, todo mundo, né, é uma cidade de porte médio, mas esses locais que foram visitados pela Polícia Federal, é tudo de gente que eu conheço, Rodrigo, eu não estou de queixo caído, caiu o curanchinho da Sambiqueira, como é que pode? Pode, muita gente pode, mas não deve. Você sabe que dá dinheiro, mas você não quer se meter à vista com bandidagem e ainda mais com desgraceza.